Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Hoje eu gostaria de trazer uma matéria que me causou espécie. Evidentemente que muita coisa tem me causado espécie ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, por conta desse turbilhão em que o Brasil se transformou em face da campanha eleitoral. Mas olha só essa matéria que foi publicada pela revista Cruzoé, a revista do site O Antagonista. Lula convida relator do Mensalão para ato de campanha. Você sabe quem é o relator do Mensalão? Você sabe o que foi o Mensalão? Muita gente, muitos jovens, não sabem de nada do que aconteceu no Brasil há 10 ou 15 anos e por isso escolhem de maneira errada o seu posicionamento nessa campanha. Bem, o relator do Mensalão foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. E a matéria diz o seguinte. Lula convidou o ex-ministro Joaquim Barbosa para participar de um ato de campanha no Tuca, o Teatro da PUC de São Paulo, a ser realizado agora, segunda-feira, dia 24. Barbosa, que declarou o voto no petista nessas eleições, já no primeiro turno, cumpre ressaltar, pessoal, que ele já tinha declarado o voto no PT nas eleições de 2018. Ele votou no Fernando Haddad depois de ameaçar ser candidato a presidente da República. Ele foi o relator do STF no caso do Mensalão. Era o presidente do Supremo também naquela época. E esse escândalo levou à cadeia petistas graduados como José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno e aliados do partido naquela época, como Valdemar Costa Neto. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, União Brasil, e o ex-presidenciável João Amoedo, do Partido Novo, estão entre os convidados. Ambos também declararam o voto em Lula. Meirelles no primeiro turno e Amoedo só no segundo turno. Bom, o esquema do Mensalão, ele explodiu no dia 18 de setembro de 2004, quando chegou às bancas do Brasil inteiro, o número 1872, 1872 da revista semanal Veja. E naquela edição podia ler-se a seguinte manchete. O escândalo da compra do PTB pelo PT saiu por 10 milhões de reais. Na página 44, o artigo 10 milhões de divergências conta sobre que bases teria se assentado a aliança entre o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido dos Trabalhadores. De acordo com a revista, o PT se comprometia a pagar a quantia de 150 mil reais a cada deputado. Isso é uma verdadeira fábula naquele ano de 2004, tá? Foi no segundo ano do governo Lula. A cada deputado federal do PTB receberia essa quantia. Em troca de apoio dos parlamentares PTBistas ao Executivo, aos projetos do governo Lula. O não cumprimento da promessa teria provocado rompimento entre os dois partidos, o que veio a culminar com a série de denúncias de corrupção alardeadas a partir de maio de 2005 pelo deputado Roberto Jefferson. Esse salão era um valor exacerbado, um valor absurdo pago aos deputados, não só do PTB. Isso aí foi o caso que se denunciou inicialmente no Partido Trabalhista Brasileiro, mas que depois chegou a muitos dos partidos que terminaram formando a base de apoio político do elemento Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional. Olha o que diz aqui o Wikipédia. No dia 14 de maio, o estupim para o escândalo do Mensalão. No dia 14 de maio de 2005, aconteceu a divulgação pela revista Veja de um vídeo, a gravação de um vídeo, na qual o ex-chefe dos Correios, Maurício Marinho, solicitava e também recebia vantagem indevida para ilicitamente beneficiar um empresário. Era, na realidade, o advogado curitibano Joel Santos Filho, contratado por R$ 5 mil pelo então empresário, fornecedor da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, Arthur Wacheck Neto. Então aqui traz todo o histórico dessa matéria, desse escândalo, que foi o escândalo do Mensalão. Aqui uma das figuras fundamentais para o desventamento do escândalo, que foi o Marcos Valério Fernandes de Souza, empresário publicitário brasileiro envolvido no caso e o único a permanecer na cadeia, porque não tem vinculação direta, porque não tem filiação direta ao PT. É o único que permanece na cadeia. Nós estamos vendo bem aqui logo a foto do José Dirceu. Olha aqui, o José Dirceu era chefe da Casa Civil do governo Lula, é condenado a 30 anos de reclusão, ou seja, ele tem que ficar recluso, mas não está cumprindo pena, porque foi libertado pelo José Antônio Dias Toffoli, que foi seu advogado na Casa Civil e depois indicado pelo Lula como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a gente volta aqui para a matéria, mostrando aqui a foto do Joaquim Barbosa. Só um detalhe sobre o Joaquim Barbosa. Ele, quando presidente do Supremo Tribunal Federal, ele renunciou ao seu cargo de ministro, de uma das figuras mais poderosas do país, alegando que tinha sua vida ameaçada por um membro do PT. Um membro do PT que teria ameaçado petista... Vamos ver aqui, vamos fazer uma pesquisa. Ameaça do Joaquim Barbosa. Por que o Joaquim Barbosa renunciou? Olha só. Ameaças levaram Barbosa a antecipar a aposentadoria. Foi o que ele disse. Olha ele aqui, tá? A matéria do dia 30 de maio de 2014 foi publicada pelo jornal O Globo. Diz o seguinte, a decisão do ministro Joaquim Barbosa de antecipar sua saída da presidência do Supremo e também da corte prevista para o fim do ano de 2014 foi precipitada pelas ameaças que ele vem sofrendo, especialmente por causa da sua atuação à frente do julgamento do mensalão do PT. Isso, alegações dele. Aos 59 anos, Barbosa deixa o STF no final do mês, que do mês que vem, no caso aqui, era o mês de maio, no mês de junho, tá? Pessoas próximas ao ministro contaram que as ameaças e as agressões sofridas por Barbosa pela internet e até em locais públicos o levaram a decidir sair antes do previsto. Bom, antes do julgamento do mensalão, o ministro frequentava restaurantes e bares em Brasília e no Rio e continuou a fazê-lo por algum tempo. Tudo mudou nos últimos meses, especialmente após a prisão de mensaleiros, com a profusão de ameaças nas redes sociais e o episódio em que foi abordado por um grupo de militantes do PT ao deixar um restaurante em Brasília, Barbosa se viu forçado a mudar seus hábitos. Ele não pôde mais ir a restaurante, não pôde mais andar tranquilamente nas ruas de Brasília e de qualquer cidade brasileira que não estivesse um petista ou um grupo de petistas a desafiar a sua autoridade, a afrontar a sua autoridade e, claro, ameaçar a sua integridade física. Ele passou a evitar locais públicos por medo em relação à sua segurança. Parou de sair, disse um amigo de Barbosa. Agora ele está se sentindo aliviado, ele estava cansado, quer viver a vida. Estava muito patrulhado, se sentia agredido com palavras, com provocações. Me disse, estou precisando viver. Aí a gente vê aqui, primeiro, aquela matéria. A anterior, o apoio do Barbosa. Está aqui a matéria. Apoio Barbosa a Lula. Vídeos da gravação de Joaquim Barbosa. Aqui tem um material do... A primeira razão é que Jair Bolsonaro é um péssimo governante. Aliás, ele não governa. Ele não tem interesse em governar. Onde já se viu um presidente da república em plena quarta-feira, quinta-feira, tomar um avião e viajar 600, 700 quilômetros para participar de motossiatas, de corridas de jet-ski. Primeiro de tudo, o Brasil não é só Brasília. O Brasil é um país de dimensão continental. São milhões e milhões de quilômetros quadrados. O presidente viajar a 700 quilômetros, a mil quilômetros, a 2 mil quilômetros, significa dizer o quê? Que ele continua dentro do Brasil, continua, portanto, dentro da sua atuação judicial. Coisa que o ministro Joaquim Barbosa não fez. Fugiu. Ele arregou do Supremo Tribunal Federal. Covarde. Quer dizer, para ele, o interior do Brasil não existe. Ou não deveria existir. Porque o presidente não pode sair de Brasília para ir ao interior do Brasil. Ou participar de motossiato, ou participar de qualquer ato público que seja. A gente da república deve fazer. Bolsonaro não é um homem sério. Não serve para governar um país como o nosso. Homem sério é o Lula, né? Que você condenou pelo desvio de recursos no Mensalão. Homem sério é o Lula, que depois foi condenado por desvio de recursos no Petrolão. Não, sinceramente, as palavras do Joaquim Barbosa nos enchem de completa indignação, assim como suas atitudes. Não devem ser levadas a sério. Só falta se confirmar isso bem aqui. Olha ele hoje. Não, aqui foi na época do Mensalão. Hoje é a matéria, tá? Matéria é dia 21 de outubro de 2022, 20 horas e 34 minutos, que foi de sábado. Eu estou gravando esse vídeo no domingo pela manhã. E aqui é a matériazinha do Lula convidando o senhor Joaquim Barbosa para participar de um ato público lá no teatro da PUC de São Paulo, evidentemente, com os mesmos petistas que ele condenou e os mesmos petistas que forçaram a sua saída do Supremo Tribunal Federal quando ele disse que saiu por estar ameaçado pelo PT. Aí eu pergunto a você, meu caro internauta, meu caro espectador aqui do canal Tony Rodrigues Além da Notícia, é possível compreender as razões de uma pessoa como essa? Deixe seu comentário. Tony Rodrigues Além da Notícia. Deixe seu comentário.